Opa! Boa noite aí galera! Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live stream de Fire Cry 5 no canal, dando sequência, obviamente, de onde paramos ontem, né? E hoje, como vocês podem ver aí, eu dediquei e vou dedicar, aliás, a live pra fazer a pescaria de ontem, que a gente tomou um couro gigantesco, tô mais preparado psicologicamente, né? Recuperado, aliás. Ontem a gente sofreu bastante, mas hoje eu tô confiante de que a gente vai conseguir. Essa thumbnail aí, eu peguei do Google, é uma thumbnail aleatória, qualquer peixe, sabe? O mais bonitinho que eu vi, eu peguei pra usar, mas não sei se é esse o peixe, tá galera? Pode não ser, pode realmente ser o peixe, porque como tá no Google, tinha várias imagens de peixe do Fire Cry 5 no Google lá, mas eu peguei a mais bonitinha. Então, tipo assim, qualquer um daqueles peixes pode ser o da missão, esse pode ser o da missão, ou também pode não ser. Ou seja, o que eu quero dizer é, essa imagem da thumbnail de hoje é meramente ilustrativa, só pra dizer que a gente vai pescar, tá? Caso demore as duas horas pra pescar esse peixe, a gente vai ficar essas duas horas pescando esse peixe. O que eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer, eu já deixei aí já título, tudo, pra focar nessa missão secundária aqui, que eu vou ativar agora, tá? E a gente vai pescar esse peixe, beleza galera? Então, o almirante, acho que eu digitei errado no título, né? Não, tá certo. Então vamos nessa, fala aí Matheus, fala aí Bianisco, obrigado por estarem aí já comigo. Agora eu tô com áudio, meu céu bugou aquele dia, aquele dia ontem, né? É, acontece mano, meu celular também tem hora que ele buga e fica esquisito. Bom, vamos nessa galera, vamos que vamos. Mas o que foi que expotou aquilo lá? O urso também expota? Eu não entendi, quem foi que expotou o... Quem foi que expotou aquele cara lá? Enfim, vamos dando sequência então galera? Eu vou lá pra área onde a missão... Acho que por aqui dá certo pra gente ir. A gente vai pro cais, vai pegar uma canoa e vai fazer essa pesca de hoje. Eita porra, peraí. Inclusive, essa noite, eu... O que que eu fiz? Eu fiz o seguinte galera. Eu fui em outras regiões do mapa onde lá tem a Fate e tem o John Seed. Tem a área deles, é isso que eu queria dizer. Que foi deles, né? Já não é mais. Eu... Eu... Eu fui pra lá e fiz algumas pescarias no mapa. Que se diz difíceis. Caraca, a Skyler já tá começa como, né? A Skyler já começa... Caída aqui, a coitada. Que constrangedor. Então, eu vou... Vou ver se eu consigo dessa vez. Ah! Pode ser que a missão tenha bugado ontem, tá galera? Porque essas pescarias que eu fiz... Que diziam ser fácil... Aliás, que diziam ser difícil, desculpa. Por exemplo, eu peguei aqui... Cadê o mapa do Fate? Aqui, por exemplo. Tem um peixe por aqui. Acho que fica... Ó, a Shigan é difícil. Tem um outro aqui que é difícil. Ó, Truta Dourada é difícil. Eu fiz essa pesca do Truta Dourada. E não demorou igual ontem, não. Pode ser que seja porque seja de missão o peixe, né? Aí tem que ter um grau de dificuldade mais elevado. Mas... Pode ser que tenha bugado, né? Então, vamos lá. Vamos ali pescar. Vamos começar essa luta contra esse peixe. E vamos que vamos. Beleza. Eu cheguei aqui. Agora, seja o que Deus quiser. Eu tô com a minha vara e eu vou usar... Um anzol... Um anzol não, uma isca. Aqui, estrujão híbrida. Porque eu não sei qual que é o peixe. Eu não sei. Eu sei que a gente tem ali pesque para fisgar o almirante. Então, nesse caso, né? Vamos tentar. O problema do jogo é que ele pode trollar a gente, viu, galera? Deixa esse cara passar aí. Que aí a gente... A gente pesca. Vamos nessa, então? Começou. Ó, eu acho que é esse peixe, hein? Vamos. Hoje a gente vai ter paciência. Hoje pode demorar o que for. Que isso? Que som é esse? Passarinho! Que som é esse? Ah, eu acho que eu sei quem que deve ser que tá aqui do meu lado. A linha ficou amarelinha. Eu tô dando linha pra ele, ó. Ficou verdinho, eu já puxo. Hoje eu pesco esse bruto, velho. Hoje eu quero ver. Não é possível, mano. Hoje eu pesco. Hoje vai. Só que ele tá meio longe. Tá. Mais concentração. Opa, quase, mano. Rapaz, esse peixe. Ah, arrebentou. Pior que eu assustei por ter arrebentado, velho. Ô, amigão. Vai ali, ó. Fica lá. Opa. Só vem, meu bro. Ah, ó o cara aqui, mano. Cara, isso não devia acontecer, na moral. Vai lá, meu amigo. Isso não devia acontecer no meio da missão, né? Dá licença. Eu tô com a isca certa? Tá, tô com a isca híbrida. Vamos lá. Chega aí, abriguinho. Opa, ele tá deixando puxar. Eu puxo, velho. Tô deixando puxar, eu puxo. Vem, amigo. Vem comigo. Vem. Só vem. Galera, eu tô olhando bem pouco o chat enquanto eu tô tentando pescar, porque eu tô tendo que prestar atenção na linha, tá bom? Mas, ou, por exemplo, a live de ontem eu assisti, vi tudo que tava comentário lá. Inclusive, a live de ontem rendeu os comentários hilários, velho. Eu dei muita risada dos comentários ontem. Valeuzão aí, a companhia de todos. Todo mundo que tem me apoiado aí com a série aqui no canal, tá? Muito obrigado mesmo. Isso, cansa, garoto. Cansa que você fica pertinho de mim aqui. Puxando mais um pouquinho. Puxando mais um pouquinho. Puxando mais um pouquinho. Rapaz, se liga nesse peixe. Chega aí. Ih, cansou. Cansou. Tô puxando, hein. Cansou, tô puxando. Cansou, tô puxando. Cansou, tô puxando. Cansou, puxo. Cansou, puxando, puxando. Só vem. Uhul! Pesquei! Ae, 85, mano. Olha isso, 82. É pesado o peixe, cara. Por isso. Por isso. Por isso. Eu vou até dar uma outra pescada aqui Vou até pescar de novo aqui Só vem Só vem Outra história Aí sim, mano Aí sim Aí não tem mais peixe, né Beleza Não tem mais peixe Não É porque é da missão, né A gente precisa Bom, vamos lá, né Vamos lá, vamos lá Vem aí, ursinho Finalmente conseguimos, galera Ontem deu muito trabalho Provavelmente pode ter bugado Mas chegamos bem quase Acho que eu tô pra estacionar o barco do lado errado Peraí Ah, quando eu pesco o peixe não tem ninguém olhando, né, mano É brincadeira Só vai Só vai Pegar o almirante desde quando eu nem era nascida Drubman não vai gostar de pagar aquele dinheiro Mas tô ansiosa pra isso tudo não passar de uma lembrança distante logo Eu tô tão feliz que eu choraria, mas não vou Porque chorar é coisa de fracote Você salvou minha vida e a do Dylan, agente Acho que nunca vou poder te recompensar por isso Se cuida Pescamos a porra do almirante, caralho E liberamos uma vara nova O cérebro humano é fascinante Quando se começa a mexer lá dentro É surpreendente o que se consegue induzir a fazer Sobre as circunstâncias certas Você conhece o termo condicionamento clássico, não é agente Comigo Ele se refere a quando um estímulo condicionado, digamos uma música Acarretou uma resposta reflexa Neste caso, para treinar Matar Sacrificar O que é isso? O que que tá acontecendo? O que? Não O que que tá acontecendo? Não Não, 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 não Mais uma vez a gente foi pego, cara Eu não tô entendendo mais nada, mano Aí o YouTube notificou Aí sim Você perdeu, hein, Bianisco Você perdeu, hein, Bianisco Você perdeu, cara Você perdeu apanhando pro peixe ontem Você perdeu eu dando uma coro nele hoje Ah, deve estar com muita fome É Sabia que demora dez dias pra uma civilização entrar em colapso Pois é Empeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas dez dias seus instintos primordiais tomarão o controle Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo Oitagésima segunda divisão aérea Uh, uh, só americanos Uma noite Teve uma emboscada Eu em Tom Miller acabo de separar de uma unidade Fala aí, Welson Como é que você tá vizinho, beleza, mano? Sem comida Não, foi boa hora De boa, mano Chegou em boa hora sim, pô Era 200 quilômetros até a base mais próxima Então começamos a andar Bom No terceiro dia eu entendi que nos perdemos No sexto Nossa água acabou Sabe como é, né? Fica difícil de engolir No sétimo dia As pernas do Miller começaram a bombear Sabia que nosso cérebro começa a comer nossos músculos pra sobreviver Por isso que viramos varetas E no oitavo dia Os lobos se aproximaram E olhei pro Miller e tava pra ver que não teríamos chance E eu aceitei isso E com essa aceitação Vê a lucidez Veja bem Não era só o Miller que eu estava vendo Era uma oportunidade Não era algo que eu queria Mas era algo que eu precisava fazer Era Era o meu teste Entenda O sacrifício do Miller Não foi para que eu Saísse daquele deserto Foi para que eu chegasse aqui Os fracos tem proposta Em breve você entenderá Agora eu entendi A musiquinha que toca nessa caixinha É essa Only You, cara Meu Deus Meu Deus O que? Por que? Excelente Eliminar os fracos Selecionar o rebanho É porra É porra É porra É porra Treinar Caçar Matar Sacrificar Não Por que eu caí aqui, velho? E aí, meu? Vamos Por que que eu caí naquele fogo ali? Aparentemente Ótimo Selecionar o rebanho Ah, vai tomar no cu, jogo Na moral Não é só roubar, não Não é só Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, velho? Nossa, vai tomar no cu Meu Deus Fala aí, William Vai, jogo Cada hora é uma coisa diferente, né, velho? Matar, Matar, Matar! Trainar, casar, Matar, sacrificar Meu Deus, recarrega amanhã, velho Recarrega amanhã Sacrificar os fracos Olha isso aí, né, velho? Matar, Matar, Matar! Ótimo Nada mais Que quesita a face de alguns, vocês viram isso? Meio esquisito, velho Já pesquei Com 13 minutos de live aí, eu pesquei o bichão lá 13 minutos de live, William Foi, ó Chup, chup, beleza Eu sabia que esse cara ia ajudar a gente uma hora Vamos se mandar daqui Tá bom Só você Só você Coitado, ele quer que a gente ajude ele, mas ele já falou Só você, só você Você não é forte o bastante Você tem que sair daqui Antes que comece de novo Me segue Eu sigo, eu sigo, vamos lá Então eu não sigo Eu deixo você me levar sozinho Ele sabe que tá pronto Pra fazer Veja Provações Veja Ele tem tudo planejado Um, dois, três 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 E aí te pegou Vira instintivo Rotina E ele entra na sua cabeça E você nem percebe Não consegue voltar nunca mais Tá entendendo? Não consegue voltar nunca mais Vamos O caminhão Tem que tá por aqui Preciso subir nele Tá quase na hora Eu mudei a roupa do meu personagem Só pra constar Ih, rapaz Não, 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 ainda não Ainda não A porra Que merda A música Para com essa música Far Cry Meu Deus Desculpa Ué Que bosta Ai meu Deus Galera, valeuzão Todo mundo que tá acompanhando aí Só vamos O que que tá acontecendo aqui A gente já vai enfrentar O Jacob Eu nem prestei atenção Na Na barrinha dele aqui Acho que não chegou No final não, mano Caraca A gente tava em cima do caminhão O tempo todo, véi Ok Desafio de baixas Concluído com escopeta A gente Se estiver ouvindo É o Eli Não sei que buraco Você se enfiou e sumiu Mas olha A gente cutucou O respiro de jeito Sei que deve estar por aí Tentando resgatar Seu amigo Brad Mas Os Witanos Agradeceriam Uma mãozinha aqui Enfim Você sabe onde nos encontrar Nos falamos em breve Ok, né Tem avião aqui também, hein, mano Onde que é que tem que ir Que ele falou Pra gente ir Eu não entendi Aqui em cima, então É o local onde o Jacob vive Eu vou lá agora Eu fiquei curioso Vem comigo, Xisburg Nice, dona Também depois de ontem Não Não vais nem querer saber De pescar por um bom tempo Não, cara Eu gosto de pescar Nesse jogo aqui Foi o que eu comentei Inclusive Deixa eu comentar Um negócio aqui Aparentemente O peixe da Thumbnail É o peixe que eu peguei Eu falei, né A princípio Expliquei sobre a Thumbnail Que era meramente ilustrativo Não queria dizer Que era o peixe Mas aparentemente Os caras já fizeram Um vídeo dessa pesca Porque ela é A mais difícil do jogo Aparentemente Porque ontem De madrugada Essa madrugada Ou seja Hoje de madrugada Eu fui Nus pontos difíceis Que tem Do Nas outras regiões Nas outras regiões Pra poder Fudeu Pra poder Pescar E treinar, né Caras Menos de Um minuto Eu pescava o peixe Então não tinha sentido Algum Sabe É O que tava acontecendo ontem O peixe é difícil De fato Mas eu pesquei ele Com mais tranquilidade Eu tava dando mais linha Pra ele Ou seja Eu acho que ele O esquema era dar mais linha Pra ele cansar Entendeu Eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu consegui Dentro de pouco tempo Pouquíssimo tempo mesmo E Enfim Vamos dando progressão Aí na história da campanha E E E também na Na exploração do mapa O que que vem assim Isso aqui Cadê o lobo, véi Acho que deu certo Vamos liberar essa pessoa aqui Que eu não conheço Não sei quem é Quem é você? Tanta gente morreu Por causa dessa seita Outros perderam O livre-arbítrio Que tipo de igreja Faz isso? Jesus não ia gostar Nada dessa merda Tá toando Bom É Aparentemente A gente aqui é a A casa do Do Jacob Mas O que que acontece Se eu chegar ali perto? Eu sou capturado novamente? Tem um aviso De eu não me aproximar? Ai, 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 ai Não, não, não Aqui tem música Só corre É copyright Foge Foge Não Não, não olhou Nada Sai fora Valeu, falou Já tô longe Já tô longe Já tô longe Já tô longe Eu já tô longe Beleza Viu só como Que espanta Criador de conteúdo De um lugar onde ele não é chamado Bota a música Pra você ver Aí sim Aí o cara Vaza em 3, 2, 1 Caralho Mas o fluxo de veículo Aqui é do capiroto Também, né É todo momento Deixa eu ver pra onde a gente vai, galera Porque aqui não dá, né Aqui não rola Acho que eu vou Pegar uns estoques de preparador, pessoal E depois eu vou Ó É o mais perto Eu acho que não Mas Tem o isqueiro E tem o Estoque de preparador Aqui em cima Vamos no isqueiro primeiro Já vamos liberando aqui A área Deixa eu pegar Eu vou andar com a Caracá na mão Cadê? Não Eu acho que eu vou pegar Essa caminhonete aqui mesmo E a gente vai lá Pro estoque do preparador Ok Ok Ok, deixa eu liberar Essa galera que tá aqui Vamos aproveitar Valeu Ninguém vai acreditar nisso Como é que os whiteos Vão continuar sem um líder O Eli era a razão Pela qual a gente Ainda tinha uma chance aqui Fala aí, dog Beleza, mano Como é que você tá, fiote? Firme? Ei, agente Todo o trabalho Que você tem feito Fez com que a resistência Conseguisse estocar Novos suprimentos Dê uma olhada Na loja Quando puder Ok Nunca pensei que o Eli Conseguiria resistir Tanto tempo Contra o Jacob Ter Temi E o Wit Do nosso lado Também ajuda Boa, garoto Valeuzão Ai, que chorrão Consegui pescar o peixe Lá com 13 minutos De live, cara Pra mim Isso é um troféu Porque ontem Eu fiquei Acho que uns 40 minutos Não havia conseguido Lembra, né? Então Isso foi bacana, cara Isso foi bacana, mano Eu vou colocar Pra seguir caminho Automático aqui, galera Se eu ver Que começa a ficar zoado Esses caras Estão tudo quanto é lugar, né, mano Porra O que é o negócio O que? Cadê? O fogo está se espalhando Tá, o fogo está se espalhando Eu vou pegar o negócio aqui E vou pro negócio lá Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Uma pré-rota Eu sei que ele tem que virar A direita Pra poder seguir, né? Agora Quando ele chegar Mais ou menos aqui Eu não sei O que a gente vai fazer Pra ir lá, não Deve ter algum caminho Rapel Alguma coisa assim Vai saber, né, mano? Essas mensagens retratadas aí, mano O que que está pegando? Deixa eu ver pra onde que ele foi Dá, ele virou pro lado certo Tá vendo? É assim que eu gosto Peraí Deixa eu aproveitar Que a gente está perto aqui Da subida Vamos lá Ixi, a trocação Uh! Que balinha Que pistola Onde isso aqui dá, hein? Ah, dá em lugar nenhum Dá em lugar nenhum Vamos lá Vamos nessa Falou Uh! É, não dá Não deu Infeliz Bino Não deu E agora aqui Vamos Continuando X-Burger X-Burger Tá bem Começou Ah, detalhe, hein, velho Nesse Firefly Aqui não tem chuva Não sei se no 4 tinha Eu não lembro de ver Eu estrago meu carro Mas é o bom desse jogo Da intensidade dos carinhas É que tipo Perdi um carro Já tem um quadriciclo Isso é muito útil É muito bom Acho que é pra cá, né? Deixa eu ver Exatamente Muito spam, meu Mas eu disse Se tem problema na música Ah, sim Ele é o LB Hum, seria aquele ali O caminho pra gente Pegar esse isqueiro, hein? Ah, não Com certeza não Deixa eu ver aqui Eu não consigo identificar Tem uns caminhos aqui, ó Pode ser que seja Pode ser que seja, hein Não, mas não tem como Atravessar com o quadriciclo Pra lá Tá, os caras Seguiram a vida deles Consigo Só não gostei desse som de hitmark Pois é É uma coisa que não é comum No Far Cry Bom, pelo menos Eu não tô lembrado Vamos seguir essa trilha aqui Qualquer coisa a gente volta Mas aparentemente Aqui é o caminho Porque não sei se vocês conseguem ver Aqui o caminho Onde eu tô fazendo no mouse, ó Tem uma trilhezinha Poderia ser Que teria um rapel ali Mas eu acho muito difícil É muito alto aqui, caras É muito alto Não acho que aquele agente Vai viver por muito mais tempo Dizem que o Jacob Tá furioso E adivinha só em quem Ele vai descontar a raiva Acho que tem razão Tá Deixa eu seguir A treta não para aqui A treta rola malignamente Aqui no negócio O som de hitmark é foda do COD Sim, eu gosto do som do hitmark do COD Principalmente do Black Ops 1 Headshot lá Tinha um som da hora Tinha um som do Ah, não acende a fogueira Que triste Seria interessante Se acendesse a fogueira Eita Sai, sai, sai Sai Sai, porra Morrerá, pecador O que é isso? Boa, garoto Boa Gostei de ver Cadê? Tem um outro Que tá aqui pra cima Ah, não O outro tá morto também Beleza Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Chega aí X-Burger Vem aqui Aí Obrigado por me ajudar Vamos lá Já estamos a 600 metros Do negócio ali Opa Calma, rei Que aqui o negócio é perigoso Eu fico curioso Será que tem coletável aqui Tinha um molotov Deixa eu ver Mano Que confuso esse caminho Olha só o que eu achei Quadriciclo e uma loja de Variedades Ah, é só descer É só descer por aqui mesmo Oi Pede controle não Uuuh Bom, vamos nessa Decida que vai ser da louca Puta que pariu Né, véi Mirei um Acertei o outro Porra Sacanagem Dona Adele Sacanagem Foi sem querer de tudo A pessoa nem sei onde ela foi parar Ela tá aí pra baixo Faleceu Lindamente Caramba Surgiu o sol do nada Pois é, não Que jogo que tinha disso? Tinha jogo que tinha isso, véi Mafia 3 Mafia 3 Pode crer O negócio amanhecia E anoitecia Num piscar de olhos E Sem contar que lá A chuva era quase que Toda hora Era sempre Nossa Se liga nessa trilha Eu tô sentindo Que eu tô num caminhado Pro Pro Coiso É, eu vou descer aqui Vou voltar Peraí Aí, ó É aqui por cima Aqui o estoque Do preparador Aqui, ó Eu errei o caminho E essa música, né? Dona 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 Não quero errado Não pode crer Cadê a mensagem do preparador? Recado escrito a mão Meu Deus Eles levaram a Beth Eu fui buscar ela Mas eles já estavam com ela Estou indo lá agora Para achar E trazer ela de volta Diga ao Ellie Que não conseguir esperar O Eli, né? Que não conseguir esperar Ele vai entender O que eu digo Se eu conseguir achar E tirar ela de lá Estaremos de volta Antes do anoitecer Me deseje sorte Mais alguma coisa aqui Não Eu quero saber Como que o cara vai Ah, se bem que tem um gerador aqui, né? Eu ia falar para ele Como que Como que Eles iam usar energia Que sendo que não dá Bom, e aí? Como é que eu vou saber Se eu estou usando Essa porcaria aqui? Não para de piscar Descide-se Que é ou não Uma lanterna acesa O jogo Pontos Olhos Aquele cofrinho, amigo Mais que 250 Nos cofres Me gostam Pregos E o isqueiro Ah, está aqui Faltam apenas Um Isqueiro Quase lá, mano Muito quase lá O estoque do preparador É mais para cima Como que eu vou chegar lá, cara? Será que um helicópterinho Vai, hein? Tem um Uma subida aqui Aparentemente Aí Que subida Ah, deixa eu mostrar Minha vestimenta Para vocês Aí, ó Troquei a roupa Do meu personagem Agora estamos assim Uma clã Olha lá Silvestre está longe Todo trabalhado No jeans Fica legal Eu gostei Da roupa Assim Peguei um jeans Também escuro Só muda a cor Esse é mais azulado O outro eu peguei E é mais escuro Mais para frente A gente Troca de Outfit Como diria o jogo, né? Vamos que vamos, pessoal Obrigado aí Todo mundo que está acompanhando Quem aí é novo Que está acompanhando Que não deixou o joinha ainda Se quiser e puder Deixa aí um joinha Para apoiar a live E o canal E eu fico feliz Acho que é por aqui Que a gente sobe, né? É Vulgo o mão da porra Calma aí Não vai descer na cachoeira Ok Ler Recado escrito Tá bom O Eli quer que eu ache Um jeito de espalhar a mensagem Aceita e controla Todas as comunicações Além de todas as pontes De entrada e saída Nossa única esperança É decolar Antes que eles tomem O controle dos céus também Estou com meus equipamentos E planejo Partir Hoje à noite Com a proteção Da escuridão Me desejo Short Short Me desejo Short Kyle Vamos seguir isso aqui Sub Nada Eu acho que temos que seguir por aqui, né? Oi Ninguém tem permissão De entrar no meu cérebro Já perdemos a privacidade Com toda aquela coleta É Pô, vamos subindo, né? Vamos ver o que aguarda a gente Por aí Gostei Ficou legal, não? Ficou, ó Ficou bem bacanudo Ué? Ah, tá Achei que eu fosse ter que descer Mas como assim? Subir pra ter que descer? E o maluco? Tem braço pra subir nisso aqui, hein? Cara, e a vontade de... Na descida a gente explora isso aqui Ah não, a gente vai explorar é agora Tinha alguém quase que vendo a gente aqui Não, volta aí Calma lá É, não tem nada Meu Deus Meu Deus A água tem força aqui, mano Aí Pior é que tem força até demais essa água E aí Ok E a chave disso tá Deixa eu ver se era pra que lado a gente segue Deve tá Bem, depois a gente vem pra cá Deixa eu continuar o outro lado aqui Não tá fazendo muito sentido A gente Vai descer E aonde dá isso Dá em lugar nenhum Não, não é aqui definitivamente Curioso o caminho aqui, mas Não é pra cá, a gente tem que passar de lá Então P226 substituindo A Sandman Mas não chega nem aos pés dela A Sandman é o que? Uma 1908? Qual que é? Não lembro qual que é Qualquer pistola É uma 1908 1911, desculpa 1911 silenciada Tem que ir na frente Se eu não quiser usar o arpel E fazer o caminho a pé Será que dá problema? Acho que não, né? É só ver Onde é o que é? É só ver Esse cara aqui é foda Eu tinha que ter trocado o escopo Dessa minha sniper, sabia? Tudo bem, vamos seguir Eu cato ele para os cabelos lá Aqui Não tem como subir por aqui O bolete drop is real, sim Eu cato ele para os cabelos lá Sabe o que é você atirar quase que 100% Do lado do cara? Fui eu agora Sinceramente esse avião ficou muito inteiro por ter sido um acidente Mas eu preciso achar a chave daquele negócio, hein, caras? Trancado Chave necessária Só que eu não prestei atenção nessa chave ainda Não é possível, velho Ok A chave de uma das caixas Será que ela abre as duas? Onde isso leva? Leva a gente ao desconhecido Peraí Salmão Salmão Timalo Ártico Difícil Só falta mais uma pessoa para a gente liberar e... Completar alguma coisa aqui Completar alguma coisa aqui Briga de urso Tuk tchiqui duk tchiqui duk tchiqui duk tchiqui duk tchiqui duk tchiqui duk duk Trilho sonor Tchiqui duk 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 tch You so excited about your stick Aqui ó, essa daqui Tem uma outra que é um desafio Bata os recordes Estaduais de cada região Pescando em locais difíceis Por Hope County para desbloquear esta vara Como e onde fica isso Eu não faço ideia, mas Se eu encontrar eu vou tentar Fazer depois Deixa eu trocar O scope da nossa Arminha Aí Valeu Bem Se você quer comprar, eu vou vender Oi Você não é Edenet Então tá tudo certo Vai lá Eventos ativos Novas recompensas disponíveis É uma E aí 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 Agora eu pego ele! Falha o cheeseburger! Vamos lá! Nossa, esse tiro foi bonito! Que tiro foi esse? Ai, meus sais minerais! Esse jogo tem um probleminha sério com o nano switch O wing switch e afins Onde foi que eu parei nessa porra dessa missão? Fala pra mim! Deixa eu ver meu inventário Meu Deus Meu Deus, cara Pior que eu não sei Tem uma caixa ai que a gente não abriu Vai tomar no cu Firecry, na boa Na moral Que legal, velho Meu Deus, esse jogo Tem uns bugs nele que precisa ser Reparado e urgente, mano Acho que o tempo para abrir o paraquedas é... Né? Nano switch, né cara? Eu fui lá no Crysis, se liga Eu quero abrir a segunda caixa, velho Agora se essa chave não abre essa segunda caixa ai eu já não faço ideia de o que fazer para abrir ela O cara tem um... Fodendo maçarico no inventário E... Corre o risco de não... Não, não abrir Não, corre o risco não, né? Não abre Não tem a programação para ele Abrir essa caixa que está aqui na frente, ó Vou dar uma puta Eu morri por tua causa Nada a fazer aqui, vamos voar Deixa eu fazer um negócio aqui agora Próximo local Eu tinha que encontrar o último isqueiro, peraí, calma lá Vamos ver onde está esse último isqueiro Se eu não me engano ele está por aqui Aqui por baixo Cadê? Isqueiro 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 Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? Meu Deus, vocês devem estar vendo o isqueiro ai Deve dar a dona Adele Está ali, seu cego E eu não vejo o isqueiro Será que está na montanha de novo? Será que eu não posso tirar muito o zoom? Não Não, o isqueiro estava por aqui, velho Na região mais... Sudeste Sudeste Olha, região sul do negócio Agora que eu quero eu não acho ele, né? Não, mas aí não, ô trola Caraiba Tem que achar o isqueiro Tem que achar o isqueiro Eu comprei o mapa dele, velho Tem que estar aqui, eu vi todos É que surgiu mais coisa no meu mapa Quando surge Alguma coisa no mapa assim É em grande escala Por exemplo Eu comprei o mapa dos barrios Aqui achei ele Achei Agora a gente vai voando até lá, tá? Colocar tudo para cima igual no PUBG Mano, ele caiu como uma jaca Mesmo abrindo paraquedas, velho Vem ali embaixo Vem ali embaixo Não vem com essa não Pronto Silencio-se Pronto Interage. Isso aí. Cadê o mongoloide que eu matei aqui? Tá aqui. O outro tá onde? Tá aqui. Esse aqui não deu tempo de salvar não, hein. Toma. Vai, querida coronhada no urso, vai. Toma aí. Segura essa daí, trouxa. Babaca. Aí forcei a amizade com esse treco. Bora, vai. Não. Quase que eu pulo. Aquela caminhonete ali tá com o cheiro de que tem coisa nela. Eu vou descer porque eu sou curioso. Deixa eu dar um close aqui no negócio. Ah, tá. Falta bastante ainda pra gente ser capturado. Fica ligado aqui porque senão... A gente zera o jogo e a gente nem vê. Ixi. Ixi. Ah. Esse é um tipo de maluco. Cuidado. Problema é o caminho. Ah. 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 Vixi, esses caras estão usando o morteiro aqui, hein Oh, isso foi flecha perto de mim? O que é isso? Pera lá O que é isso? Olha esse jogo Calma aí, Far Cry Ah, porra Não Não Meu Deus Vem comigo Ah, não tem como atacar aquela... Nossa, meu jogo deu uma bugada ali na frente agora que deu medo, velho Parecia que ia crachá Onde é que tá o morteiro? Outro para mim, subindo! Ok Nossa, a gente tá muito longe do ponto, né? Essa área aqui foi toda explorada já Eu vou seguir, galera Meu Deus Meu Deus É, a gente anda com o caminhonete ou a pé Pô, um veículo assim, né? Terrestre A gente... A gente... A gente topa a cada... Três minutinhos... A cada três minutinhos nem isso, velho O inimigo, né? Que a gente tem chão pra andar Vamos andando De preferência De preferência não para, não O outro automático não tá nem não, velho É o do Uber lá mesmo Atropela Para, não Salmão vermelho Se você não me ajudar, eu vou virar presunto Obrigado De verdade Tenho o que dizer, você faz um bom trabalho, gente Muito bom Mas não vou enrolar você Achei que resgatar todo esse pessoal faria a diferença Mas a seita continua sequestrando gente Eu não tenho certeza disso Alguma coisa não tá certa O que o Jacob está planejando é grande E temos que descobrir o que é Eu te vejo na toca do lupo O Jacob odeia... Acredite Você não vai querer que ele te pegue com vida É por isso que se eu morrer, eu vou morrer lutando Sei que se preocupa com seu amigo, o agente Pratt Eu também me preocuparia O Jacob pode estar com ele em qualquer lugar Fazendo sabe-se lá o que Merda Desculpa, eu só tô piorando Ok Vambora Tem muito chão pela frente ainda Vou parar não Muito difícil Galera que tá acompanhando Obrigadão pela companhia Viu pessoal Não, você não vai explodir meu carro não Sai fora Faz isso não Ou vai hein Os caras estão atrás né Os caras estão atrás né Vem Vem Sacanagem velho Tô falando pra vocês aqui É demorado Mas vamos chegar Estamos quase lá FPS dead Pois é mano... Ficou bem esquisito ali a queda de frame que deu Puta que pariu Deixa eu ver o que eu estou fazendo Ok Dá para a gente chegar tranquilo andando por aqui É seguir toda a vida Enquanto isso é bom que a gente está Liberando a área Tirando aquela escuridão do mapa E deixando tudo coloridinho, bonitinho De qualquer forma eu vou explorar Qualquer canto desse mapa depois Mesmo depois de ter feito missões secundárias De ter feito essas coisas aqui Eu vou continuar dando uma explorada Para encontrar secretos, easter eggs E o que for de utilidade Para eu mostrar para vocês Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar Nem que for em vídeo Tá bom, o cara está seguindo em frente Vou continuar aqui também A gente está atrás dele Não, 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 não O que é isso, cara? Dá pra você esperar? Dá pra você esperar ou... Tem O jogo na área Quanto mais a barrinha fica cheia Mais intensa fica a busca Dos caras pela gente, entendeu? Então é onde que Fica um pouco difícil mesmo Fica um pouco difícil mesmo Putz, grila Onde que a gente já tá? Tá, próxima entrada de estrada de chão À esquerda a gente tem que virar Reforça os inimigos foram chamados Ah, mas não é pra gente No caso, se a gente ser capturado É equipe de busca, né? Equipe de busca ou equipe de captura Eu não lembro Cadê? Ou... Não deixa ele me comer Come ele o urso Estamos chegando já, galera Pay chance Pay chance Opa Ah, eu subi Ok Bom Ah, se não vara essa fuzilagem, né? Tem que varar, ué É aqui mesmo É No mapa tá meio torto Mas acho que é aqui Não Noventa e quatro metros ainda Sombra surgindo do nada What the fuck Pois é, mano Hoje a live tá meio A live não O jogo dessa live Tá meio bugado Dá licença aí, ô X-Burgo A lá Gente do céu Eu vou a pé, vai Quero saber não Ontem, vocês lembram? Quem acompanha o live aí Viu que eu precisei Iniciar o jogo Porque o FPS Tava na faixa aí De uns 40 Tava meio zoado Tava dando umas quedas Muito bizarra Mas Normalizou depois Hoje Tava até que de boa No início Mas aquela hora Na estrada lá Deu uma queda Ficou bem stop motion Ficou bem esquisito Tá bem bugada a sombra Aqui Em determinado local Que que é isso, velho Acho que Vamos entrar logo aqui Caraca Aqui rolou Uma treta maligna Bilhete ensanguentado Eu sinto muito Você me disse Para fechar a porta E se a seita viesse Mesmo que você Ainda estivesse lá fora Eu fiz isso Por Deus Eu fiz Mas ainda pude ouvir tudo Você implorando O fio gritando Meu Deus Os gritos Ainda estou ouvindo eles Não quero ouvir mais Ou seja Ele se suicidou Aparentemente Ou não Eu não vejo a hora De enfiar a bala No No Joseph Na moralzinha Isso principalmente Por conta do que ele fez Com a própria filha dele Quem viu a live Acho que Foi ontem Não foi antes de ontem O final da live A última cutscene Foi antes de ontem Ah eu não lembro Perdão Ele contando que Enfim Quem quiser Volta aí a live Eu não vou Não vou falar aqui não Até porque Para evitar spoiler aqui Para quem esteja Assistindo aqui A exploração E não queira Né Enfim Leve os isqueiros De volta para o Wendel Não 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 Dinheiro Me gusta Não temos pouco Mas também Não temos o suficiente Opa Entrei ligado errado Pronto Aqui eu vou fazer Um fast travel E aí a gente vai começar A pegar esses postos avançados Só que assim que eu voltar Eu vou fazer essa missão Do Dave Dave forward Onde que é Cadê 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 Foi território do John Né Foi Bem pertinho Aqui ó Eu vou dar um Fast travel O que Tá gringa Essa roupa do John Inclusive seria massa Se tivesse ela liberada Não precisa de ter o cinto Não Mas O tipo O estilo de roupa O tipo Beleza O estilo de roupa Sabia que você voltaria Não acredito que encontrou Todos os isqueiros Nossa Que nostalgia Não tínhamos ideia Do que ia acontecer Com a gente Como eu disse Preparamos o story Agora Eu posso não conseguir Fazer muita coisa Mas você Você consegue Quero que pegue A sua recompensa E se arme Entendeu Pegue tudo Que precisar Para enfrentar a seita E atirem Alguns daqueles Putos por mim Colete a recompensa De Wendel Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Falou Devemos ter expulsado Aceitando o dia Que puder Passar em volta É Eu esperava mais Mais do mesmo Ok Tudo numa boa Fazer o que? Ok Deixa eu ver aqui Como vai ficar Para a gente Fazer um fast travel Para cá Daqui a gente Cata um veiclinho Um veiclation E segue E segue Deixa eu fazer uma observação Aqui Rio de whisky Beleza Missão primária Não tem Não tem Beleza É só Rio de whisky Eu vou pegar um carro Bem exótico Para chegar Chegar na missão Dona dela Encontrou a sala dos sonhos Ali Mais ou menos Poderia ser diferente A gente ganhar uma arma nova Alguma coisa assim Mas não era Infelizmente não era Eu marquei a missão? Não marquei Vamos lá Sai da frente Depois mata um trem desse A gente que é ruim Eu não sei Essa foto Que está No meu Para-brisa Do Do coisa Aqui Do trator Ele está Em bastante Local E avião Em avião Em carro Outros carros Painéis De outros carros No caminhão Se não me engano Ele fica No canto do vidro Queria saber Sim A música do vidro Muito boa Beleza Cara Estou esperando Gostei do detalhe Do braço Do personagem Não é um dos mais bonitos Na curvatura Do 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 Coisa Aqui Mas Não é feio Também não Não é um dos mais bonitos Foi massa Chega aí, chega aí, tá pegando fogo bicho Olha, eu só estou escutando as flechas aqui Estou indo para o flanco Segura essa daí, trouxa Vai lá, garoto Não, não, não Ok E esse... Deixa eu fazer um teste aqui Caralho, mano Que susto, eu não tinha visto esse cara, mano Deixa eu ver se... Coitado Antes de não ter liberado ele, velho Beleza, né Mas também estou trolando, né Não é aqui que é a gasolina O diesel do negócio, o tanque É aqui, ó Pelo jeito não tem muita coisa Não, 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 não Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí, mano Sai daí, mano Não, 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 não Meu Deus Pô, dança os civis Ninguém manda ficar no meu caminho aqui, não, velho Mais atrapalhando do que ajudando essas porra Tenho a dó Tá ali pra trás o negócio Eu já tô até passando Ai, ai Ai, ai Aqui E... Tchau, 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 tchau Eita, mais um local revirado. Eita, mais um local. Eu quero te falar a verdade. O Wade só cuida dos animais. Eu é que cuido da parte do merchandise, mais especificamente dos bubble heads do cheeseburger. Eu que tive a ideia. Aí, o Jacob apareceu e tomou praticamente tudo. Eu tive sorte de sair com o pouco que eu tinha. Mas o problema aqui é que eles roubaram todos os bubble heads do cheeseburger. Você tem ideia de como eles são valiosos? Eles viraram itens de colecionador. Digo, essas coisas são famosas lá fora. E são tão raras agora que eu faria uma grana preta vendendo online. Depois que a gente conseguir a internet de volta, eu acho. Se não souber como são, tem um ali em cima da mesa. Foi o único que soubeu pra mim. Babacas. Meu Deus, você achou alguns. Você é incrível. Por favor, ache os outros. Eu imploro. Obrigado. Exatamente. Eu já tinha encontrado alguns. Não sei quantos. Mas eu já tinha encontrado alguns. Deixa eu ver quantos a gente tinha. A gente já achou seis, mano. De dez. Faltam quatro. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilo. No mamilo. Começa de esquilo. Deixa de seguir. Vamos pra onde agora, né? Acho que eu vou pegar um posto avançado. Aquele outpost maroto. Tem aqui também outro estoque de preparador. Mas aonde a gente tá, dá pra fazer o quê? O local mais perto é o estoque de preparador. Eu vou marcar aqui. E vamos seguindo meio esse caminho aqui na frente. Pra chegar até lá. E eu vou a pé. Tá escuro. Eu vou a pé. O Eli não é de brincadeira. Se ele precisa que você faça alguma coisa, você faz. Sem questionar. Ok. Vamos nessa. O pessoal que tá acompanhando. Galera, valeuzão, viu? A companhia de vocês aí tem um grande valor pra mim. Voltem pro base! O que eu posso? Pode bater. Show de bola. Tchau. Tchau! 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 A engraçada é que a gente olha pra cima Quando a gente olha pra baixo fica tão claro Aí depois meio que iguala Novamente a A iluminação Cadê? Ah, estamos seguindo, estamos seguindo Continuar aqui por este caminho Oh garoto Tá nóis Vai rolar a treta Toma cuidado Deixa comigo Alvo localizado Jogam o que quiserem viver Oh caralho Não, você vai morrer Meteram bala até no cara No urso Lindamente meteram bala no urso Aplausos Nossa, vou ter que fazer o percurso tudo de novo. Tem algum veículo aqui onde eu tô? Não, tem um quadriciclo ali na frente. Tem um quadriciclo ali na frente. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê os demais? Peraí, deixa eu fazer o percurso. 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 Deve ser a área de missão. Porque o local é grande, viu? Peraí, deixa eu fazer o percurso. Tá, isso aqui não é um outpost. Eita porra, mas o estoque do preparador tá lá. Não, não tá lá não. Tá trolando? Vou fazer o percurso. Vou fazer o percurso. E aí, galera ficou silenciosa que beleza. Devemos olhar para o nosso passado quando a vida era simples e difícil sobrevivência básica foi quando atingimos nosso ápice. Nós não temos mais o percurso. Eu não estou conseguindo crer. Não temos mais fome, sede ou frio. Não estamos mais vivos. Tá esquisito. Tá esquisito. Esquisito esse local, velho. 250. Ah, não vai dar para ouvir com esse... Coisa rodando aí no negócio não. Eu vou interagir, vai. Vou tentar desligar isso primeiro, peraí. Nossa, o local é grande. O local é grande. Eu vou interagir. Eu vou interagir. Meu Deus, que confuso. Esta é a sagrada vontade do Pai. Tinha que ter como desativar isso, velho. Não! 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 Não me deixe a querer! Foi quando atingimos nosso ápice. Tive. Eu tinha visto um local que dava acesso... Para um porão, alguma coisa assim. Aqui. Não tem ninguém aqui, cara. Que bizarro. Ah, isso aqui deve ser local de missão. E eu estou meio que colocando o carro na frente dos bois. Provavelmente. Eu vou seguir. Não tem nada aqui para a gente. Não tem nada aqui para a gente. Para trazer o melhor dentro de nós. Guerra. Trará a nossa vida. É não. Tá bom. Vou saindo daqui. Tem um mapa ali na frente. Mais um campo de treinamento. E aí, parou? Dá para mim ouvir lá agora o esquema lá? Eu vou tentar ouvir a fala do telefone. Porque eu não... Não ouvi por conta do barulho. Vamos lá. São dois alto-falantes independentes, né, velho? Quero saber não. Vamos embora. Vamos lá. Vai entender. Meu Deus, abre o para... Abre o paraquedas, jogo. Eu vejo o alvo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá. Ah, ok. O... O Schisburger veio com a gente. Sobe. Onde é isso? Aqui em cima? Deixa eu olhar do Denski. Não vou tacar fogo nisso aqui tudo, não. Peraí, peraí. Como que o cara me viu, velho? Ok. Morte de cima. É isso aí. Temos um baita uso lá. Lê. Manuscrito de Dink Denski. No meu caso, minha obsessão com um pé grande começou quando eu era adolescente. Tinha um emprego de verão como conselheiro em um acampamento próximo. Era encarregado de cuidar de um bando de crianças de 12 anos, levá-las em trilhas, andar de canoa e, no geral, deixá-las vivas. Entramos na floresta para fazermos um mochilão e acampar na selva. Nunca vou me esquecer do que vi naquela noite. Estávamos acompanhados no coração da floresta... Acampados, burro. Estávamos acampados no coração da floresta e tínhamos acabado de jantar quando escutamos algo grande se movimentando pelos arbustos. De início tínhamos medo de que fosse um urso, mas o que viemos aquela noite não tinha nada a ver com os ursos que eu já tinha visto. É, parece que aqui agora diz... Depois eu vou pesquisar se eu não achar. Suspeito agora que tem algum easter egg de pé grande aqui. No Wildlands tinha? Deve que tem. Fiquei curioso aqui agora. Fiquei curioso, na moral. Beleza. Vamos andar com a pistolinha mesmo. O HUD fica mais limpo, né? Bom, vamos escolher a área. Vamos ver o que a gente pode encontrar por aqui. Eu já pilei esse cara aqui já. Ó, aqui que é o estoque do preparador, a gente vai ter que procurar então o cartão. Mas e aí? Não dá para entrar dentro do chalé dele. Vamos ver? Recado escrito a mão. Desculpe trancar, você não pode entrar dentro do chalé 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 do chalé. Do lado de fora, mas não pude esperar. Ouvir uns barulhos lá fora do chalé e tive que ir atrás. Se precisar de seus suprimentos, vá para o norte da trilha. Vou estar no velho local de vigia. Algo me disse que nossa caçada vai acabar logo e vamos ter provas daquele bicho de uma vez por todas. Prepare as bebidas. Dikdansky Meu Deus, é bugante os nomes em inglês. Será que essa missão aqui é do pé grande, cara? Vamos lá. Vamos lá, vamos para o norte da trilha. Acho que é porra aqui. Tchitiu, tchitiu, cuticute. Vamos lá. Tá. Você tem alguma coisa para falar sobre o pé grande? Nossa. O Eli era corajoso, mas deixou esse mundo cedo demais. Precisamos dele mais do que nunca. Sua morte não será em vão. Galera que está acompanhando aí, quem for novo, se gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal. Quem ainda não deixou um joinha também, deixa um joinha aí para ajudar e apoiar tanto na divulgação da live quanto do canal, beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa sobre o possível pé grande. Se você quer comprar, eu vou vender. Oh, beleza. E se eu quiser vender, você compra? Vamos ver. Compra. Ai, que bonitinho. Você comprou de mim. Muito bom. Só que eu também vou comprar um pouquinho de munição de você, porque sabe como é, né? Sacolé, né? Valeu, falou. Mano, mas e aí? Era ponte isso? Ou era uma torre de vigia? Hum... Alguém quebrou a cuca aqui e tentou se arrastar para cá. Vou tentar seguir o caminho aqui. Plaquinha de... Possível turista. Não, parece que a pessoa que caiu dali de cima voltou para cá. Tem alguém naquela direção. Agora, que passarinho não bebe, dona? Não, passarinho bebe sim. Ler. Registro do diário, 419. Não acredito. Eu ouvi, ouvi um genuíno rugido do pé grande. Tenho certeza de que veio de uma caverna que vi no desfiladeiro aqui perto. Sinto que é hoje o dia em que finalmente vou ficar cara a cara com o próprio bicho. Porra! Porra! Vai assustar teu... Ah! É possível! Bicho ordinário. Tô falando um negócio de pega... Isso não foi você. Isso não foi você. Isso não foi você. Isso não foi você. Foi você. Não foi você. Caraca. Ah, mano, que da hora. Eu quero ver o easter egg do pé grande. Vambora, 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 vambora. Tudo bem easter egg, né? Se é missão é porque não é easter egg. O easter egg é escondido que você tá ali passando por ali e de repente... Já vê. Que isso? Calma aí, ou... Só vamos. É, alguém tomou na fubeca aqui, inclusive deixou o teddy bear no caminho. Eita porra. Ossos. Ossos. Ih, rapaz. Cereal. Não, 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 não. Nossa, sobe aí. Uh! Quase que eu caio. Não. Não. Começa com essa putaria, não. Far Cry. Na moa. Vixe, é difícil chegar ali, hein. Vamos. Tem um arpel ali em cima, mas eu não vou pegar, não. Vamos nessa. Hum, agora faz sentido. Ou não, peraí. Pra onde que eu tenho que ir? Talvez eu não precise usar aquilo ali, hein. É, talvez eu precise usar. Só vem. Opa. Tamo vivo, ou não? Ai, 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 ai. Segura aí. E ai? Então, o cadáverou ali. Isso era pra ser Um colete Mas e a caverna, mano? Não E a caverna do pé grande? Estou enxergando o alvo Ah, para com isso, cara Tá com cara de ser O local de esconderijo Do pé grande Mas ele não tá aqui, mano Ah, eu quero ver o pé grande, cara E agora? E agora? De qualquer jeito Vip da C aí tá morto Infelizmente acho que não vai dar não, hein? Só o grito do pé grande mesmo Porque... O monstrão não tá aqui, não Ah, que pena, velho Achei que eu fosse encontrar o pé grande aqui Na boinha eu achei Eu achei Depois na internet eu procuro Eu vejo se eu fiz algum caminho errado Enfim Hashtag indignado, velho Eu queria ter... Ok Que pena Podemos fazer qualquer coisa Se focarmos nela A caça do pezão concluída Não tinha nada Não tinha nada de pezão Não entendi uma caça do pezão sem pezão Que triste Na boa Frustrante Mas beleza, né? O soft não teve criatividade Olha aqui a marca do pé do cara Ah, que pena Que pena Que pena Yey Bom, eu acho Eu acho que a gente coletou tudo que tinha por aqui Os únicos itens que eu estou vendo Piscando Já não posso mais pegar É Ok Vamos nessa, né? Que triste Que frustrante Pessoal, deu duas horas de live aí Deixa eu ver Ah, na moral Também queria ver o bicho Ele deve aparecer em outro momento Pô, mano Eu vou pesquisar E juro que se eu encontrar Amanhã na live eu trago pra vocês Eu volto aqui Eu vou deixar aqui registrado no mapa O local Vou deixar assim Vou finalizar a live Aqui assim Pra mim saber onde que é De vir e fazer o easter egg Mas enfim, galera Já deu aí duas horas de live Vou deixar um pouquinho aí pra amanhã Tem bastante coisa pra gente fazer ainda Como vocês podem ver Né? É... Aí amanhã Eu vou enrolar pra fazer a missão da campanha Tá, galera? Eu quero fazer agora os outposts Embora os outposts Vai também liberar aí É... Uma grande quantidade de XP De resistência, né? De pontos de resistência A gente pode acabar enfrentando o Jacob Eu... Eu tenho quase certeza Que... A gente vai acabar enfrentando o Jacob Antes mesmo de... De finalizar a exploração do mapa Eu não queria, sinceramente Por isso que eu tô dando... É... Prioridade a estoque de preparador Eu tô dando... É... Eu tô dando espaço pra missões secundárias Inclusive eu preciso pegar aqui As missões secundárias Desde que não sejam Clutch Nixon Que acho que essas duas aqui Ó... Clutch Nixon Ó... Clutch Nixon Essa terceira aqui Mas tem umas que não são Igual a George Wilson Então eu quero fazer essas missões Provavelmente amanhã eu não foco na campanha E também não... Não... Posto avançado Porque vai dar muito ponto de resistência Eu preciso fazer as missões secundárias Eu preciso fazer a exploração Porque agora provavelmente numa lojinha Tem o mapa Dos... Ursinho que a gente tem que procurar agora Também vou ter que coletar aqui os barris Que estão espalhados pelo rio Né? Enfim Tem coisa pra gente fazer Mas... Mesmo depois de finalizar o Far Cry 5 Caso isso aconteça Porque o jogo obriga a gente A jogar... Missão da história Em determinado momento Se isso acontecer Eu... Vou estar fazendo o live Da exploração Do final da exploração Do mapa aqui Beleza galera Mas fica assim então Aqui ó... Aqui tem um... Boneco Aqui tem um boneco Olha só Eu vou ficando por aqui então galera Fica assim então Eu espero ver vocês amanhã aqui na live Muito obrigado a todo mundo que esteve acompanhando aqui então Uma excelente noite pra todos E... Fui Tchau 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 Tchau